E agora tem dica de viagem para o próximo fim de semana. Dezenove dias de festa esperam os visitantes na 39ª Oktoberfest em Blumenau. O evento de tradições germânicas, o maior das Américas, tem início amanhã. A Oktober movimenta a Vila Germânica com shows, mais de 20 marcas de shopping, parque de diversões, gastronomia e muito mais. Neste sábado, dia 12 de outubro, feriado e o principal final de semana da festa, a Meriturismo desembarca por lá. O pacote inclui transporte ida e volta para Rio do Sul, além de entrada para a festa. A dica é aproveitar essa experiência com maior segurança e tranquilidade na hora de retornar para casa. E outra dica para o fim de semana é o Aventura Jurassic em Balneário Camboriú. Para comemorar o Dia das Crianças, a Meriturismo visita o Parque Temático no domingo, dia 13. Inaugurado no início do ano, ele conta com mais de 30 mil metros quadrados de área construída, com diversos dinossauros que se movimentam e encantam os pequenos. O local ainda tem playgrounds, labirinto, passeio de barco, fonte interativa, tirolesa, mirante, lanchonetes e restaurantes temáticos. O pacote também inclui transporte ida e volta para Rio do Sul, além do ingresso no parque. É uma experiência completamente nova no litoral catarinense. Música